Paz do Senhor Jesus, esse momento Deus traz resposta para o teu coração. A Bíblia vai nos dizer que no palácio o nome de Mardoqueu foi mencionado. E quando o nome de Mardoqueu é mencionado pelo rei, o rei revela aquilo que ele estava pretendendo fazer a Mardoqueu. E aquilo que o rei decide fazer é honra para a vida de Mardoqueu. Aquilo que o rei decide fazer, até então o rei não tinha reconhecido. Mas a partir dali o rei passa a reconhecer. Deus falava aqui comigo que vai haver arrependimento. Deus falava aqui comigo que vai haver reconhecimento. Deus falava comigo que o arrependimento vai, eita Deus tem mistério, levar alguém a te honrar. Deus me revelava aqui que tem alguém mencionando nos últimos dias o teu nome. E tem mencionado o teu nome, porque existe dentro de alguém um arrependimento sobre algo que aconteceu. Existe dentro de alguém um arrependimento sobre algo que fez. Eita Deus de mistério. Quando o rei menciona o nome de Mardoqueu, existe ali no coração do rei como se fosse um arrependimento por ele não ter honrado Mardoqueu até então. Ele descobre o valor de Mardoqueu, sobre algo que o Mardoqueu tinha feito para ele. Eu vejo que alguém, eita Deus, dos últimos dias, tem reconhecido algo que até então não reconheceu sobre você. Até então alguém não reconheceu e não reconheceu, eita Deus, não havia sentido falta da tua ausência. Mas Deus me revela aqui que é como se a tua ausência começasse a doer. É como se a tua ausência começasse a fazer falta. É como se alguém estivesse dentro de um cenário, e estivesse começando a sentir muito a tua falta. Deus me revela alguém que tenha estado inquieto nos últimos dias. E a inquietação, eita Deus, é o arrependimento. De ter se afastado de você. Deus falava aqui comigo, filha, vai ter virada. Eita Deus de mistério, prepara aí o teu coração, vaso. Deus falava aqui comigo, vai ter virada. E era como se Deus me mostrasse alguém que estivesse, eita Deus, caminhando por um caminho plano. E era como se eu visse uma montanha. E era como se você subisse essa montanha e chegasse até o topo. E Deus dizia assim comigo, filha, diga pra essa pessoa que tem se sentido por baixo da situação, eita Deus, que está chegando a hora, está chegando o momento, em que eu vou eu arrancar ela, debaixo da situação e vou colocar por cima. Eita Deus de mistério. Deus te diz assim, ei, te prepara pra sair da condição de estar por baixo e estar por cima da situação. Não, digo eu para ti, eita Deus de mistério, que está pra acontecer algo que vai alegrar o teu coração. Eita Deus, vai tomando posse aí dessa palavra e declara aí nos comentários, eu tomo posse desta palavra, eu tomo posse desta volta por cima. Prepare-se, vaso. Tu vai sair de uma condição desfavorável, tu vai sair, eita Deus de mistério, da condição de esquecimento, e tu vai estar, eita Deus, por cima de uma situação. Deus me revela aqui que alguém vai reconhecer. Vai reconhecer o teu valor. Vai reconhecer tudo o que tu fez. Tu disse assim aí do outro lado, não é possível que alguém não tenha reconhecido tudo o que eu fiz. Não é possível que alguém não tenha reconhecido quem eu fui. Alguém não tenha reconhecido tudo, eita Deus de mistério, que eu fiz pra ele, que eu fiz pra ela. E Deus manda dizer pra ti que a tua falta vai doer tanto que alguém vai ter que reconhecer. A tua falta e a tua ausência vai doer tanto que alguém não vai suportar, não. É como se alguém não estivesse mais suportando. É como se alguém não estivesse mais aguentando e quisesse colocar pra fora aquele desejo que tá, eita Deus, dentro do coração. Eita Deus. Deus falava assim, estou impulsionando a fazer. Estou impulsionando a honrar. Estou impulsionando a reconhecer. Digo eu para ti que a virada vai começar. Eita Deus de mistério. Digo eu para ti que não vai demorar pra ter virada dentro desse lugar. te deixaram, eita Deus, te deixaram aí como se tu tu ficasse na solidão e como se tu ficasse na desonra. Eu vejo uma situação que aconteceu que tu ficou, eita Deus, sem chão. E que tu ficou como se nada mais tivesse restado. e eu vejo tu, eita Deus, sendo recompensado pelo Senhor por ter buscado em Deus a solução. Eu vejo que tu orou. Eu vejo que tu pediu a Deus aí por mudança e por justiça. Deus me revela aqui que da mesma forma que o rei perdeu o sono, que o rei se inquietou, e que o rei só descansou quando mencionou o nome de Mardoqueu e quando mandou buscar Mardoqueu pra honrar. Da mesma forma está acontecendo na vida de alguém. Deus está trabalhando na vida de alguém através do, eita Deus, através de algo que Deus está inquietando. Alguém está sendo inquietado. Alguém não vai conseguir descansar. Deus me revela aqui alguém que lá no cenário onde essa pessoa está, tem algo que não deixa essa pessoa descansar. Tem algo que não deixa essa pessoa parar de pensar em você. É como se algo acontecesse a cada instante. é como se uma história se repetisse no cenário onde essa pessoa está. E essa história que se repete faz alguém cada vez mais pensar em você. É como se a cada minuto que essa pessoa visse algo acontecer, mais essa pessoa pensa em você. Eu vejo que tem alguém vivendo nos últimos dias uma situação que não consegue te esquecer um só minuto. Sabe por quê? Porque a cada instante que a pessoa vive uma situação a pessoa pensa em você e pensa assim eu não poder... Eita Deus! Não era pra mim estar passando por isso se eu estivesse ao lado de você. A pessoa está pensando assim. Se eu estivesse com essa pessoa não era pra mim estar passando por isso. E é como se começasse a reconhecer quem você é agora. Agora que está passando por isso. É como se a cada minuto Deus permitisse que situações eita Deus de mistério fossem vividas por alguém pra alguém lembrar mesmo de você. E Deus falava aqui comigo assim filha é a minha mão trabalhando é a minha forma de fazer é a minha forma de trabalhar. E eu vejo alguém que já mencionou várias vezes o teu nome que tem até te elogiado nos últimos tempos te elogiou nos últimos tempos e dentro do coração está havendo um reconhecimento dentro do coração está havendo também uma saudade Deus tem soprado uma saudade Deus tem soprado uma falta eita Deus eu vou dizer tudo que Deus tem que está mandando aqui Deus está mandando te dizer algo que eu vou dizer Deus está soprando um desejo de alguém de estar ao teu lado é como se tudo em você fosse falta pra alguém agora é como se uma pessoa estivesse caindo na real sabe eu vejo eu vejo uma pessoa que é como se estivesse a ficha caindo como se estivesse caindo em si e Deus me revela como se correntes estivessem envolvidas na cabeça de alguém eu via como um homem estivesse com correntes do pescoço até o topo da cabeça envolvidas e é como se Deus estivesse desenrolando essas correntes e Deus falava assim comigo filha tinha alguém que não estava conseguindo cair em si porque estava sendo acorrentado porque estava sendo amarrado eita Deus de mistério porque estava sofrendo embates contrários eita Deus mas diga pra essa pessoa que eu estou desamarrando diga pra essa pessoa eita Deus de mistério que eu estou soltando diga pra essa pessoa que eu estou libertando e através do que eu estou fazendo tem alguém caindo em si eita Deus de mistério tu tá entendendo que ainda não acabou tu tá entendendo que vai haver uma nova esperança tu tá entendendo que a história não termina aqui tu tem pensado que a história terminou aqui tu tem vivido uma situação que muita coisa aí tu já tem dado por perdida e Deus está dizendo aqui mandando eita Deus ebradando aqui ao meu coração filha diga pra essa pessoa eita Deus de mistério que eu estou agindo na causa que essa pessoa nos últimos dias tem dado por perdido porque pensa que nada mais vai acontecer eita Deus de mistério Deus está dizendo assim ei filha diga que eu já comecei a mexer na causa que alguém já deu por perdida Deus está mexendo e eu vejo que Deus vai chacoalhar outra vez uma situação eita Deus e o chacoalhar de Deus eita Deus de mistério vai fazer uma saudade de alguém ser tão grande que alguém não vai resistir eita Deus a saudade vai ser grande e alguém não vai suportar a saudade vai ser grande e alguém eita Deus de mistério não vai resistir ei sabe o que Deus mostrava que agora eita Deus que alguém tem tentado se conter porque tem tido medo da tua reação nos últimos dias tem alguém que fez tanta coisa que agiu com tanta indiferença contigo que está tendo até medo de não conseguir eita Deus de mistério te convencer tem alguém com medo medo de não conseguir te convencer porque tem alguém que não está achando que você está lutando pela restauração mas tem alguém que está achando que dentro do teu coração só existe rancor tem alguém que está achando que o teu coração se endureceu e Deus me revelava aqui eita Deus de mistério que alguém vai chegar de mansinho eita Deus sabe como se não quisesse nada eu vejo que alguém vai quebrar um silêncio contigo e se comunicar e falar sobre até outra coisa vai começar contigo falando sobre outra coisa é como se alguém arrumasse um motivo para poder falar contigo e o motivo é um motivo até sutil alguém vai falar contigo sobre um motivo e Deus está te avisando isso sabe para que para quando alguém falar contigo tu saber onde é que a pessoa quer chegar eita Deus de mistério é como se alguém viesse falar contigo e colocasse outro assunto como se o outro assunto alguém quisesse usar eita Deus de mistério quisesse usar esse outro assunto como eita Deus uma forma de poder se a eita Deus de poder se achegar em você de poder se aproximar se reaproximar aí alguém vai falar desse assunto contigo e vai ficar por um certo tempo ali conversando sobre isso só que Deus me revela aqui que devagarzinho alguém alguém vai chegar onde quer e aonde a pessoa quer chegar eita Deus vai ser mostrado para você você vai entender e Deus te diz assim eita Deus quando alguém chegar falando sobre aquele assunto eita Deus que é até diferente do assunto que tu quer que chegue saiba eita Deus que é a minha mão trabalhando saiba eita Deus que o assunto vai tomar outra proporção que o assunto vai tomar outra direção não trate com frieza não trate com eita Deus com contenda não trate com problema porque a pessoa vai usar outro assunto para chegar onde quer eita Deus a pessoa vai usar outro assunto para desenvolver e chegar até eita Deus de mistério resolver uma situação contigo aí então vai alegrando aí o teu coração vai tomando posse dessa palavra e declara aí nos comentários Deus tem a forma dele de trabalhar Deus tem a forma dele de trabalhar Deus manda dizer pra ti assim hoje é hoje viu estou visitando eita Deus de mistério um cenário e estou eita Deus soprando em alguém uma forma eita Deus de mistério de agir onde alguém será impulsionado a quebrar um silêncio contigo sossega aí o teu coração fica atento a tela do teu celular porque tu vai receber uma comunicação e essa conversa que tu vai ter com alguém vai se evoluir e vai chegar na conversa que tu quer que chegue e vai chegar eita Deus no fim que tu deseja Deus te diz assim ei não terminou aqui não acabou aqui mas digo eu para ti a conversa será retomada eita Deus e o que vai ser retomado na conversa vai mexer positivamente com teu coração e vai trazer um grande milagre para a tua vida e para o teu cenário amém Deus te abençoe abençoe e Deus te abençoe